Salve salve galera, como é que vocês estão? Bem vindos a mais um vídeo de Satisfactor Hoje a gente vai começar a mexer com explosivos e desenvolver a nossa fábrica de sulfuro galera Processamento de sulfuro, certo? Então, bora jogar? Bom galera, no último vídeo vocês viram que a gente começou a pegar quartzo, certo? E tá a produção de todo vapor de quartzo, só que a gente parou de pegar o catérium Que era uma coisa que a gente tinha que tá pegando Porque a gente tem uma receita lá que usa fio de catérium E a gente também começou, começou não, chegou muito perto de descobrir um novo elemento, certo? Então, o que aconteceu? Vem uma live, olha que torre grande, velho E eu fiz algumas coisas nesta live, vou mostrar pra vocês as coisas que eu fiz aqui em cima Eu já dei uma ajustada aqui na fábrica e tá mais louco que o Batman na chuva Quer dizer, que o Robocop na chuva Olha aqui ó, a gente mexeu de novo aqui galera, sim, eu mexi mais uma vez aqui Deixa eu vir nessa daqui do meio Ó, olha como é que tá agora Muito maluco o negócio, né? Ali tá um pouco torto, isso me irrita muito, mas fazer o que? É o jeito, eu não vou mexer nisso aqui mais, porque eu já mexi muito O que acontece é o seguinte, ali tinha dois construtores, né? Um deles foi pra lá E agora tá fazendo lá, ó Tá saindo lá os parafusos que a gente precisa Por quê? Eu fiz isso pra dobrar a produção de chapas Porque a produção de moldura modular não tava dando conta, cara, do fabricante Toda hora parando a máquina porque não tinha moldura modular Então agora tem duas fabricantes fazendo chapas, certo? E entregando pra essa outra fabricante, uma terceira Que vai fazer a nossa moldura, certo? Precisa de três molduras, ó O certo e correto mesmo seria três máquinas fazendo isso daqui Beleza, vamos colocar essas molduras lá Pra as máquinas voltarem a funcionar Certo? Não fiz a reforma ainda das laterais Eu acho que eu vou fazer tudo daquele jeito ali mesmo, galera Vai ficar dois barracões cinza feiosos, mas aí... Não dá nada Ninguém vai visitar a nossa fábrica mesmo Ai, meu Deus do céu E aqui vamos colocar Esse skin então aqui e deixar rodando Aqui precisa rodar, cara Aqui precisa rodar muito porque a gente precisa de mais 30 ainda Tá, eu deixei o sulfur aqui O que acontece foi o seguinte Eu fiquei procurando, né? Na live, eu procurei o sulfur, certo? E coloquei ele pra pesquisar E aí ele abriu o Nobelisky É uma espécie de... De... Explosivo, velho E abriu também esse aqui, ó Esse cara aqui, ó Cadê? Aqui, ó Certo? Esse cara aqui é um... Um marco que a gente tem que fazer Eu não quero trocar Porque eu acho que se trocar eu perco, mano Porque não tem como tirar esses itens daqui, ó Entendeu? Eu não quero trocar porque eu acho que eu perco Então vamos completar esse aqui primeiro E aí depois a gente já faz esse daqui Que esse daqui é facinho Esse daqui tem todos os itens prontos Já é fácil, fácil Tomara que ele esteja pro lado do catero Aí a gente faz uma fábrica pra lá, velho Tomara, velho Uhum Pronto Pimba Aí Máster é de gás agora Gas mask Gas mask Vou selecionar esse marco aqui já Já vamos começar a pegar as coisas Porque esse cara vai demorar 11 minutos Beleza Vamos destravar Finalmente vamos destravar o sufuro, galera Quero estourar Eu achei uma caverna gigante, galera Gigante Com um monte de pedra na frente, cara Quero lá estourar Achei na live Marquei lá Vou mostrar pra vocês Aqui o milestone Vamos lá Bota isso aqui Tudo Sem olhar Sem olhar E cabimba Vamos lá, bonitão Novos recursos Novos estudos, galera Abrimos muitas coisas Legais 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 Vamos ver aqui mesmo Vamos ver onde que tá o nosso Enxofre Vamos lá Que ele esteja pra cá Na mira do catério Vamos lá Vamos lá Vamos lá Na mira do catério Cateto do catoto Oh my god Pois bem Deu 996 940 Tá bem pertinho do catério, galera Vamos pegar nosso carro lá Vamos colar lá Pra nós ver se nós acha Se tiver perto do catério A gente vai fazer uma fábrica De sulfuro De processo de sulfuro De processo de catério Lá onde a gente tinha Aquela coleta de catério Com carrinho Tá ligado? A gente vai fazer a fábrica Lá mesmo, mano Ui Não vai não, cara Calma Olha a nossa esteirona lá Esteira boladona lá Passando lá Hum Ali é água Tá aqui Tô indo devagar, galera Porque pode ter bicho, tá? Eu acho que eu não vim pra cá ainda Ou pode ter Negócio aqui Negócio verde lá De fumaça De fedor Pode ter tudo Aí a gente morre Aí eu não quero morrer Não gosto de morrer Ali, ó Quer ver? Olha ele ali, galera Olha o enxofre ali, galera Galera Sinistro Mas dá pra subir, galera Dá pra subir Vamos já limpar a área aqui Se tiver algum nicho Criatura Venham, criaturas Criaturas nefastas Vem, ó Sentir o meu poder Da minha espada laser Espada, ó Eita periço Ah, é água Nossa, tá borbulhando, velho Ali, ó Diabo de lugar É esse, né? Exito, né? Que deve ser fundo, galera Nem vou cair aí não, velho Ai não, velho Você tá maluco Tá maluco, mano Ó o sufuro Ó o sufuro, mano Já era Já era Vamos fazer aqui o negócio Aí tem que puxar Pra cá mais ou menos Na altura dessa pedra aqui, né? Essa fábrica eu vou fazer aqui mesmo, galera Porque aqui é uma parte plana, tá ligado? Uma das partes mais planas que tem De peta aqui, ó E depois eu vou tirar essa Mineradora dali E colocar ela aqui, ó Beleza Aqui a gente já vai Já vai como? Botar mais plataformas, né? Pra esticar esse treco aqui O máximo que der O máximo que der Não, há mais uma, né? Aqui o carro não vai mais subir, tá ligado? Então não tem mais por que Vou deixar uma rampa A gente não precisa de rampa A gente pode vir aqui pelo cantinho aqui, ó Pelo ladinho aqui E já subir aqui Ok, ok As duas coisas vai vir de lá de baixo, né? Então, vamos ver aqui Vamos colocar Melhor pôr o MK1 lá embaixo primeiro Cara, como eu queria um binóculo, velho Nossa estrela tá passando ali, ó Então eu vou mirar Vou mirar mais ou menos nessa reta aqui, ó Vim pra trás, né? Ainda tem que mirar na reta daquela pedra, né? Vou mirar aqui, ó Vou mirar nessa reta aqui, ó E... E aqui, ó Não Ai, caramba Vou mirar ao contrário, velho Ah, nessa reta aqui E aqui Não, tá certo Eu tava certo ali, meu burro Nossa, que cara burro, né? Tava certo Pronto Ela vai ficar mirando aí pra nós, aí Não é do melhor Mas eu acho que... Whatever, né? Tá bom, né? Agora A gente tem que tentar achar Deixa eu fazer um negócio aqui rapidinho Vou ter que puxar O fio de energia, cara E aqui está nosso fio, galera Nosso poste Postinho, postão Hum... Deixa eu colocar aqui no cantinho Qualquer coisa a gente troca de lugar Meu Já trocai aqui, já o botão Pronto Já vamos com... Colocar 100% isso aqui Porque carvão, esse carvão aqui só serve pra isso, cara Esse carvão aqui só tá fazendo isso Vamos deixar a menina trabalhar agora Vai, vai trabalhar Nem precisa, velho Olha isso Tá conseguindo sim, pô Agora a gente vai ter que voltar até lá embaixo Seguindo a caminha aqui dentro dos postes aqui Pra trazer a esteira Aperto E vai começar a sair o sufuro Temos o sufuro agora, fiote Se liga Olha onde a gente veio buscar a paradinha, velho Que demais, galera Esse jogo é incrível, velho Se você gosta desse jogo, galera Já deixa aquele like Já clica no gostei aí, ó No thumb zap Ou o famoso joinha Deixa seu joinha, galera Que ajuda muito, hein Você gosta de... Se você não gosta de satisfactor Você tá com um probleminha, hein, mano Você tem um probleminha aí Vamos lá, galera Brincadeira, galera Tô só brincando, só Nada a ver, não Cada um gosta do que quiser Esse aqui é MK1? É MK1 Beleza Tá vindo combustível Tá vindo ali nossas duas aciárias Vamos colocar o que a gente quer que produza Aqui Ué O que que eu faço com esse cara aqui? Ele não vai na aciária? Ele vai na onde, então? Nossa É sério que ele precisa misturar com carvão? Vixe Ainda bem que tem carvão aqui, né Aqui é a produção, galera Vou fazer a produção dos explosivos aqui, galera Não tem boiada Não tem papo furado, velho Vou fazer a produção do negócio aqui, cara Agora a gente vai ter que trazer a fábrica de ferro pra cá Pra colocar numa máquina dessa daqui, ó De fundição Certo? Pra fundir o ferro com esse cara aqui Mas isso, galera Não vai dar pra fazer agora não, cara Porque eu vou ter que fazer outra máquina Vou ter que puxar esses dois aqui Pra mais outra máquina dessa E depois fazer outra máquina dessa Além de fazer Olha só Além de fazer Algum jeito de fabricar Esse cara aqui, ó Cadê? Aqui, ó Esse sinalizador aqui, ó Esse sinalizador aqui Eu nem sei de onde Tirar esses itens Barra de ferro Jesus Cristo Redentor Esse item aqui Não dá pra automatizar, velho Pra mim automatizar isso aqui Eu vou ter que Nossa Eu vou ter que desmoronar Cara Dá pra automatizar Mas pra automatizar isso aqui Eu No meu gameplay Eu vou ter que desfazer tudo Tudo Vou ter que refazer tudo E eu já falei que não vou refazer, velho Então esse item aí A gente vai Estocar ele na mão Sei lá como A gente vai fazer um monte dele Ele vai trazer aqui Porque a gente A gente Vai fazer A gente tá fazendo tudo isso daqui Pra ter explosivo Mas, cara Um container desse aqui De explosivo Já é mais do que suficiente A gente vai explodir o mundo inteiro Entendeu? Então, cara Eu acho que Não, não Chegar no ponto do obelisco Eu acho que já tá bom, ó Como é que faz o obelisco? Ó No obelisco, na verdade Isso aqui já tá bom, cara É Não vou fazer Não vou trazer barra pra cá Nem nada disso, não Vou estocar esse no obelisco aqui E fim de papo, mano É isso aí É isso aí Fim de papo, velho Eu não vou Cara Eu não vou explodindo Esse aqui é importante Esse aqui é importante Pra nós Tem que arrumar um jeito De tirar ele Ai, caramba Tirar ele daqui Subir E levar de volta pra esteira Aqui, ó Vai subir E aí como que eu vou fazer Dois andares? Não, cara Não Pra quê? Esteira Ó Aqui eu vou subir ele Vou levar ele de volta Pra esteira lá E a esteira lá Vai levar embora pra nós Aí, galera Cheguei na base Certo, mano? A gente vai ter que fazer Esse cara aqui Sinalizador Vamos fazer um montarel dele Ah, esse sinalizador aqui Ó Esses explosivos A gente vai fazer Tipo um monte deles Vai estocar o carro E pronto, tá ligado? A gente não vai ficar Dizendo rolê Explodindo o mundo inteiro Não, velho Que isso, tá mal E beleza Cadê o bicho? Cadê o bicho? Ô caramba Tem que pesquisar Ixi, cara Tem que pesquisar Essa meia hora Não acredito Galera Enquanto vai Descobrindo lá O Pesquisando, né O nosso Obelisk Pra gente poder fazer Os explosivos A gente vai levar Esse carretel de linha Que eu gosto de chamar De carretel Embora, mano Vamos sim Vamos levá-los Embora Vamos ver se a gente Consegue puxar dali Até aqui Aí dá Beleza Daqui pra cá Pronto Ô Não Cai, velho Puta vida, mano Ainda bem que dá pra subir aqui Nossa Eu odeio que eu tô Ai, dá pra subir nada Tem que dar a volta Eu odeio que eu tô vindo E caio, cara É que aqui A gente tem que descer Bem ali, ó Essa esteira Nossa senhora Esse aqui tá Um ninho de matagafo Cara, sério Vindo com eles Vindo com eles Ah, aqui já juntou Já Já juntou Já Pronto Tá chegando aqui Nossos Carretel de linha Que eu gosto de chamar assim De um jeito Muito estranho Tá muito feio Isso aqui Mas tá chegando Depois a gente dá uma ajeitada Galera Não tem o que fazer Tá ligado Esse carretel Ele tem que entrar naquela máquina Tem Não adianta baixar ele Subir ele Usar elevador Não tem o que fazer Ó Vamos colocar lá O mega computer Para Analisations Dez computadorzinhos Já deixei pronto aqui Galera Craftei aqui, ó Dez computador Dá uma olhada nos componentes Ali, ó Sinistro Consegui fazer Mais 29 minutos Vamos ver o que dá Esse daí depois Cadê meus Explosivos Detona Ah Agora tem o detonador Tinha que fazer O detonador Eu nem vi Pronto Cinco Agora a gente tem o Detona Ralph Ah Vou fazer o detonator Aê Molecote Agora sim Agora a gente equipa Isso aqui Uhum Ah Meu Deus do céu Mergue Vamos lá Galera Vamos lá Explodir A caverna Que eu achei Na live Galera Vamos explodir ela Nossa Agora sim Mexe comigo Mexe comigo não Cadê aquelas árvores Que fica Surtando fedor Vem aqui não Mexe comigo não Cadê Venha Venha Ó Estou armado Perigoso Essas árvores Essas árvores Tosca Quantas Quantas Tenho Nove Como que eu jogo Isso aqui Ó Homem Um Diabo Caraca Que bagulho É forte Galera Vamos lá Vamos lá Vamos explodir a caverna Que eu achei Lá Esse já era Vai salvar ele Vai Já era os dois Fih Mato mesmo E se achar ruim Eu mato de novo Desperto comigo não Vou pegar Esmoot Desses dois Porque tem coisa Pra fazer também Com eles Olha lá galera Descobrimo outro pod Nossa Que beleza Caraca Que da hora Vamos lá Vamos abrir isso aqui Ah não Você Pra parte Errado Ah Não é uma caverna É só Isso Ah Tá de sacanagem Que é só isso Tá de sacanagem Que é só isso Não boto Fé Eu pensei que era uma caverna Muito louca Com vários bagulhos Ah Que isso O que que é isso aqui Minera de ferro Mano Minera de ferro Não De gruda Vem Ah Cara Sério Que não Não tem nada Sério Que não tem nada O que que é isso aí Tem um bichão Vambora Vambora que a nossa vida Tá baixa Galera Então é isso aí O vídeo de hoje Vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo galera Se gostaram Deixa o gostei Clica no like Que é muito importante Galera Se inscreve no canal Certo A gente vai fazer Mais um vídeo Só de Satisfactor E esperar a atualização Vou fazer um vídeo Completando esse milestone Certo E aí Só esperar a atualização Mesmo Ver o que que eles vão trazer Pra nós A atualização Talvez demore um pouco Enquanto isso A gente vai trazendo Outros jogos Tá bom E é isso Deixa o gostei Se inscreve aí Galera Que é nóis Certo Vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço E valeu 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 E valeu